O Capital, livro 1, Karl Marx, Editora Boitempo, edição 2013, sessão 4, a produção do mais valor relativo, capítulo 12, a divisão do trabalho e manufatura, item 2, o trabalhador parcial e sua ferramenta, páginas 414 a 416. O Trabalhador Parcial e sua Ferramenta Adentrando agora nos detalhes dessa questão, é desde logo claro que um trabalhador que executa uma mesma operação simples durante toda a sua vida transforma seu corpo inteiro num órgão automaticamente unilateral dessa operação e, consequentemente, precisa de menos tempo para executá-la do que o artesão que executa alternadamente toda uma série de operações. Mas, o trabalhador coletivo combinado que constitui o mecanismo vivo da manufatura consiste de muitos desses trabalhadores parciais e unilaterais. Por isso, em comparação com o ofício autônomo, produz-se mais ou menos tempo ou a força produtiva de trabalhador é aumentada. Nota 27 Quanto mais um trabalhador altamente variado é subdividido e distribuído ou atribuído a diferentes trabalhadores parciais, tanto mais ele tem necessariamente de ser executado melhor e mais depressa, com menos perda de tempo e de trabalho. Londres, 1720, p. 71 Também, o método do trabalho parcial se aperfeiçoa depois de estar autonomizado como função exclusiva de uma pessoa, como a experiência o demonstra, a contínua repetição da mesma ação limitada e a concentração de atenção nessa ação ensinam a atingir o efeito útil visado com o mínimo de despenho de força. Mas, como diferentes gerações de trabalhadores convivem simultaneamente e cooperam nas mesmas manufaturas, os artifícios técnicos assim obtidos se consolidam, se acumulam e são transmitidos com rapidez. Nota 28 O trabalho realizado facilmente é habilidade transmitida. T. Rodgiskin, p. 48 A manufatura produz com efeito a virtuosidade do trabalhador detalhista, quando no interior da oficina reproduz e leva sistematicamente ao extremo a diferenciação natural e espontânea dos ofícios. Por outro lado, sua transformação do trabalho parcial em vocação da vida de um homem corresponde à tendência presente em sociedades anteriores, de tornar hereditários ofícios, petrificá-los em castas ou, no caso de determinadas condições históricas, produzirem nos indivíduos uma variabilidade em contradição com o sistema de castas. Ossificá-los em corporações. Castas e corporações têm origem na mesma lei natural que rege a distinção de plantas e animais em espécies e subespécies, com a única diferença de que, num certo grau de desenvolvimento, a hereditariedade das castas ou a exclusividade das cooperações é decretada como lei social. Nota 29 No Egito também as artes alcançaram o devido grau de perfeição, pois somente nesse país os artesãos não podem intervir de modo algum nos negócios de outra classe de cidadãos, e assim devem apenas seguir a vocação que, por lei, é hereditária em sua tribo. Em outros países, observa-se que os trabalhadores dividem sua atenção entre muitos objetos. Ora, tentam a agricultura, ora, dedicam-se ao comércio, ora, ocupam-se com duas ou três artes simultaneamente. Em Estados livres, eles frequentam, na maioria das vezes, as assembleias populares. No Egito, ao contrário, qualquer artesão é duramente punido se se encomete nos negócios do Estado ou se exerce várias artes simultaneamente. Assim, nada pode perturbar sua dedicação à sua profissão. Além disso, como recebem muitas regras de seus antepassados, são ávidos por descobrir ainda novas vantagens. Diodoro Ciclo Citação Livro 1 C.74 Citação As musselinas de daca, em sua finura, as chitas e outros tecidos de coromandel, em esplendor e durabilidade das cores, jamais foram superados. E, no entanto, eles são produzidos sem capital, maquinaria, divisão do trabalho ou qualquer um dos outros meios que tantas vantagens atribuem à fabricação na Europa. O tecelão é um indivíduo isolado que fabrica o tecido por encomenda de um cliente e com um tear da mais simples construção, muitas vezes consistindo apenas de hastes de madeira unidas de modo grosseiro. Ele nem sequer dispõe de um mecanismo para puxar a corrente, o que faz com que o tear tenha de permanecer esticado em todo o seu comprimento, Tornando-se, assim, tão disforme e longo que não encontra lugar no casebre do produtor, que, por isso, tende a executar seu trabalho ao ar livre, onde é interrompido por qualquer intempérico. Nota 30 Ugi Murray, James Wilson Itaú Engimburgo, 1832, vol. 2, p. 449-450 O tear indiano fica de pé, isto é, a corrente é esticada verticalmente. Fim da citação É somente a destreza acumulada de geração a geração e legada de pai para filho que confere ao indiano, assim como a aranha, essa virtuosidade, e, no entanto, tal tecelão executa um trabalho muito mais complicado do que o da maioria dos trabalhadores da manufatura. Um artesão que executa sucessivamente os diversos processos parciais da produção de um artigo é obrigado a mudar hora de lugar, hora de instrumentos. A passagem de uma operação para outra interrompe o fluxo de seu trabalho, formando, em certa medida, poros em sua jornada de trabalho. Tais poros se fecham assim que ele passa a executar continuamente uma única e mesma operação o dia inteiro, ou desaparecem à medida que diminuem as mudanças de sua operação. A força produtiva aumentada se deve aqui ou ao dispêndio crescente da força de trabalho em um dado período de tempo, portanto, à intensidade crescente do trabalho, ou ao decréscimo do consumo improdutivo da força de trabalho. O excesso de dispêndio de força exigido em cada passagem de repouso ou movimento é compensado pela duração maior da velocidade normal, depois de esta ter sido alcançada. Por outro lado, a continuidade de um trabalho uniforme aniquila a força tensional e impulsiva dos espíritos vitais, que encontram na própria mudança de atividade seu descanso e estímulo. A produtividade do trabalho depende não só da virtuosidade do trabalhador, mas também da perfeição de suas ferramentas. Ferramentas do mesmo tipo, como instrumentos para cortar, perfurar, pilar, bater, etc. São utilizados em diversos processos de trabalho, e no mesmo processo de trabalho o mesmo instrumento serve para diferentes operações. Mas assim que as diferentes operações de um processo de trabalho são dissociadas umas das outras, a cada operação parcial adquire nas mãos do trabalhador parcial a forma mais adequada possível, e, portanto, exclusiva, torna-se necessário modificar as ferramentas que anteriormente serviam para outros fins diversos. A direção que assume sua mudança de forma é resultado da experiência das dificuldades específicas provocadas pela forma inalterada. A diferenciação dos instrumentos de trabalho por meio do dar qual instrumentos do mesmo tipo assumem formas particulares e fixas para cada aplicação útil particular, e sua especialização, que faz com que cada um desses instrumentos especiais só funcione em toda plenitude nas mãos de trabalhadores parciais específicos, caracterizam a manufatura. Apenas em Birman, são produzidas cerca de 500 variedades de martelos, e muitas delas servem não só a um processo particular de produção, mas com frequência a diferentes operações no interior de um mesmo processo. O período de manufatura simplifica, melhora e diversifica as ferramentas de trabalho por meio de sua adaptação, as funções específicas e exclusivas dos trabalhadores parciais. Nota 31. Podem possuir, no geral, a mesma forma, ao passo que uma ferramenta destinada a uma aplicação específica tem de ter para cada uso distinto uma forma igualmente distinta. Com isso, ela cria ao mesmo tempo uma das condições materiais da maquinaria que consiste numa combinação de instrumentos simples. O trabalhador detalhista e seu instrumento formam os elementos simples da manufatura. Voltemos agora à sua figura inteira. Obrigado. 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 Obrigado.